E aí Estamos de volta com mais um sensacional de Troll Trigger Agora indo aqui para a parte de trás do Troll Vamos ver o que as alas está aprontando Olha meu Deus o tamanho desse Maldita Estrela Vermelha Cair? Por que não? Manchar a terra vermelha Até que se trove o nosso destino de momento Não abandonaremos esse mundo para a gente da sua área Esse tirão meu terá a honra de varrer o seu macaco do mundo da existência para sempre E aí Eu amo essa trilha sonora de bola Nossa senhora é muito boa Ok vamos acelerar Ah Eu vou de... esse golpe tem que destruir o azar lá primeiro né Eu gosto muito desse golpe Eu vou de... Eu tenho que fatiar para sair contra ele E eu lançar rocheiro separadamente Vamos ver se o ataque falta um que é um top novo que eu nem usei ainda né Vamos ver se o ataque falta um que é um top novo que eu nem usei ainda né Vamos tirar mais Ai mastigou uma... Nádia Vamos ver como é que esse golpe de raio separadamente tira aqui no meio né Pô Tira bastante Usa... Não merda Merda Tá agora tá todo mundo com... A velocidadezinha aumentada Vocês vão usar um cristal de gelo para ser um das alas Pasada Existe... Só que quando tem que tirar Desde tao... Mais... Mas casada... Altário... Amém... Tá bacana... Esse golpe tirar papo de 500 é incrível, nossa cara. Ah, eu acho que agora o Azala morreu. Então, nesse momento agora o Azala morre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar todo mundo pra logo recuperar a própria vida. É, você não vai precisar de... Tá, ele tá armazenando o poder agora, então a gente pode bater à vontade. Tá, 874. Se eu usar essa sequência tira mais ou menos os 1000 IP. Se eu usar o defurante e você usar o gelo... Não entendo que vai dar de dano. 200... Ah, 200 né de dano? É, quase nenhuma coisa. Agora se eu usar... Espada de gelo... E ataque gato... E vai ser o pior com certeza. É, então acaba com o melhor... Esse cristal de gelo mesmo... Seguindo de... Espigote. Ele tá perto de... Usar um golpe muito forte. Usar um golpe muito forte. Não sei se eu consiga deter ele antes disso. O que eu acho que não ia rolar, sinceramente. É, guiou o golpe. Nem sei se vai tirar tanto assim. É, tirou uma grana. Uma grana. Uma vida. Nada que eu não possa recuperar... Com tranquilidade. Eu não sei se ele tá com uma defesa alta ainda. Não, não tá. Não, tá mais alta do que tava antes. Mas eu acho que ainda vai diminuir a própria defesa. Hum, mas chegou o golpe. Você agora usa a cura nele. Você agora usa a cura nele. Boa, a cura dela... É muito boa. Eu acho que seria bom começar a esperar, né? Que aí vai diminuir a defesa ainda. Mas eu acho que aí não vai durar muito... Deve tá quase um... Aí, caraca! Um simples TP... Subedmínio... Ok... Eita caramba! Que foi, Tatístina? Não, não pode ser. Poderiam os céus terem mudado para o lado dos macacos? Unsum primatas. E deixe isso ser conhecido por todos os tempos. Nós, repetites, lutamos orgulhosamente até o amargo fim. A ela saber... Hã? Primeiro, uma grande ardente pedra corrigirá com a terra. Suas chamas irão em breve se espalhar para queimar todos os cantos da terra. Em seguida, o frio irá se arrastar por todas as planícias enredecidas, resultando em uma longa e cruel era de gelo e neve. Hã? 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 Um fim apropriado para nossa era. De fato. Hã? 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 Hã Como essa galera que sabe fazer é algo tão incrível com uma alimentação tão grande Palavra do povo da Ayla, Lá significa fogo, Voz significa grande Ah, então ela é bilingüe Que isso... Física... Ai... Que louco Vamos lá, rapaziada Rápido, lá vai ficar indo logo Tô desmontada Tinho, rápido Ayla, o que você vai fazer? Vem Azala, vem Azala Não, essa é a vontade da terra Rápido Azala Ayla, não esquecer Tome, tomar, por quê? Tome conta desse mundo Tome conta da tua vida, vagabundo O Banger não falou isso, ele foi um... Um... Um rap show muito consciente Tá chegando uma parte que eu gosto muito Ih, rapaziada O que que eu quero agora? Será que vai ter créditos? Perdi o jogo Aqui em si Então Lavos caiu na terra nessa era Tá, a gente tá aqui ainda Lavos enorme Crono, lutar ele? Ai... Crono, nós ir lugar, Lavos cair Ele acabou de cair Ele acabou de cair Nós ainda podemos fazer alguma coisa Vamos lá! Essa musiquinha der também, nossa senhora Então, agora eu posso usar isso aqui Pra ir basicamente onde eu quiser É Só que não tem muito lugar pra ir ainda Então, no caso é só um lugar que eu conheci E tem mais um canto, cara Que se eu não engano Ah não, só daí dá pra ir depois Mas basicamente é isso Não, tem um lugar que eu posso ir agora Que eu não poderia Acho que aqui é o único lugar Então, basicamente Esse santuário do sol Ele existir em todas as eras Só que Ele ainda vai ser uma história explorada daqui Ah, um bom tempo E também aqui, se eu não me engano Vai ter uma parada no futuro E talvez Atrás de algum canto eu não lembro Não, eu acho que é de outra Eu tô confundindo com a Run Hack Mas enfim Agora o que eu tenho que fazer é checar a cratera Antes disso eu vou salvar, né Vamos lá Tem portal Ué Que isso Lavas rápido, profundeza a terra agora Esse portal foi aberto por lá Ele é provavelmente A fonte de todos eles O que é errado, Kron? Não quer lutar contra lavas aqui não? Vamo lá Hummm Agora mostra tudo de uma vez Chegando na Era das Trevas Dark Age Kron, onde é esse lugar? Que som horrível Ah é Então Eu tenho poucas opções de alugar pra ir agora Um dos lugares que eu tenho pra ir Essa caverna terra aqui Onde a escada tá quedada Então eu não posso ir pra lá, né? Mas tem outras coisas aqui pro lado Mas tem outras coisas aqui pro lado E eu vou avisar O som pra fazer é ruim Eu nunca gostei do som desse lugar Pra se teletransportar Mas agora chegou o som mais lindo do mundo Essa musiquinha de fundo é Hummm Incrível Tem asa Então Aqui Opa Que criança estranha O que é de errado com ele? Que Errado? Esse animal comer Tem gosto bom? Não é o gato dele? Que isso? Os ventos negros vociferam Onde vocês pereceram O que? O que que isso quer dizer? Colomos Foi meio arrepiante, né? Menino estranho, mas Não sei Não sei mal Não é mal não Fala que a gente vai morrer Então Tem esses livros aqui Se eu não me engano A ordem A ordem do ar É que Como é que é? Tá vendo? Se eu não me engano É que O fogo Atrai A chuva E pensa Junto com o que? Não, pensa Não, acho que eu errei Não, acho que eu errei Agora sim É isso É chuva, vento e fogo Então Eu Vou botar outro grupo Posso trocar? Posso Eu vou botar Eu vou botar outro grupo Aqui Ô carinha Esse cara Tá dando uns remix Doido Toda música Toda vida Começa com Eu quero desafiar você Sim Vai ser bom que eu vou pegar em linha geral Talvez mais um bom que eu vou pegar em linha geral Um dos desses Matam tudo de cima E eu vou ficar usando o goblen para curar Aquele pelo menos não deixa o HP de geral no chão Eita Eita Se eu não tivesse curado com o goblen ele teremos muito bonito porque ele levou uma cabeçada com um malha num ponto Tá vendo Ai 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 Eu estou sem nada Fui Fui Por quê? Tá Tome Tá Tome Tome uma coisa que eu fico bolado é que um muro ele dá 30 de tp, eu enfrentei 6 muro, era para dar 180 de tp e ele me dá 90 de pt, vejo uma olhada, vou copulha, ok, mas eu fico bolado, tome isso, pílula mágica, pílula velocidade, achei que ia me dar uma de força também, ok, então basicamente esse é o mistério dessa areazinha aqui e fora que nela o nosso primeiro encontro com aquela criança, então, bem, no próximo vídeo eu vou estar continuando nessa terra maravilhosa, realmente, esse negócio futuro, então até o próximo episódio, é, né, Max